Em denúncia no WhatsApp do MG Noir, a Marília de Sabará mandou um vídeo reclamando da situação em que se encontra a rua São Geraldo, lá em Roça Grande. Vamos ver? Olha a situação da nossa rua. As nossas crianças ficam o tempo todo doentes, porque quando é sol, é poeira. Quando é chuva, é barro. Não está passando nada aqui. Olha a buraqueira. Nós merecemos uma rua boa. Nós pagamos IPTU, então exigimos uma melhoria na nossa rua. No caso, você não merece nem uma rua boa, nem uma rua, porque isso não pode ser chamado de rua, né, minha querida? Sete horas e a Prefeitura de Sabará informou que o calçamento desta via está previsto no cronograma de obras do ano que vem. Diz também que para amenizar os problemas de poeira foi colocada uma camada de minério, minério de ferro, que ressaltou que caminhões-pipa são utilizados regularmente no local. Prefeitura, camada de minério não tem mais não. Foi um buraco de um lado, do outro e no meio. Se você tem alguma bronca, faça isso. Manda um zap para nós. 9-8498-4417. Nós vamos ter o maior...